Música Vem Espírito Divino, Grande Senador Vem descobre as nossas almas, Cristo Salvador Cristo, veste, ouve com favor Em poder e graça em si, abre o teu amor Vem, demônios amiceses, daima a nossa paz Altos errados concedendo, salvação verás Cristo, veste, ouve com favor Em poder e graça em si, abre o teu amor Vem, reveste a tua igreja, de poder e luz Venha, grãs, pecadores, ao Senhor Jesus Cristo, Mestre, ouve com favor Em poder e graça em si, abre o teu amor Maravilha e soberana, outros povos vêm Ó, derrama a mesma bênção, sobre nós também Cristo, veste, ouve com favor Em poder e graça em si, abre o teu amor Amém 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 Obrigado.